salve salve galera bem vindos ao canal tio joi bom eu tô aqui ó esse arquivinho aqui que é um arquivinho que é essencial para quem quer jogar aí o resident evil 5 tá esse mesmo que você compra lá na steam então para quem adquire hoje o resident evil 5 original para steam ele não vai funcionar se você não tiver esse pack que é um pack não oficial tá então vou extrair aqui ó e como é que funciona esse pack aqui aqui tem as instruções tá que estão em inglês que explicando isso aqui mas funciona e tal mas é muito simples ó pegar abrir a pastinha copiar tudo isso aqui dessa forma assim pode dar um control c vai localizar o local onde você instalou assim o arquivo ele fica em steam libre geralmente ó e tem descobrir qual é o teu o teu disco se é o c se é o d no caso eu coloquei no e aqui então abre vem aqui em conon e escolhe o jogo no caso resident evil 5 e aqui você cola esses arquivos substitui pronto então esse erro que tem dado no resident evil 5 é em função em função do que é em função de uma de um recurso que não existe mais que o próprio jogo puxa que era um launcher da macrosoft antigo tá ruim era um chamado windows games for windows uma coisa assim então ele quebra esse vínculo deixa apenas o vínculo com a steam acionado certo então é só isso feito isso vamos para game play salve 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 galera bem vindos ao canal tio joi e eu estou aqui com o game tá resident evil 5 lembrando que como expliquei antes é preciso fazer um ativar um tec tá para que ele funcione corretamente o que acontece também que é interessante é você traduzir o jogo eu não traduzi aqui mas existem vários tipos de tradução aí no mercado disponíveis galera outra coisa vou deixar fixado no primeiro comentário o link do google drive para esse arquivo tá se o link não estiver funcionando aí eu posso trocar esse link no futuro vou ver mas por enquanto está falando pessoal então seguinte ó o que acontece reparem eu vou abrir aqui o system pra gente conhecer as configurações olha eu coloquei então aqui em full hd finalmente né quando eu testei esse jogo eu tava usando o monitor não full hd e eu tava colocando em full hd para testar apenas né agora sim monitor nativo e o reflet rate tá gravado em 75 pela questão do v-sync está ativada anti-aliense no máximo motion blur desligado não gosto tudo no alto jogo tá muito bonito fato né e nota que continua com desempenho muito bom a gente tem que entender o seguinte galera ó observe ali a duas coisas tá memória ram e memória de vídeo ele consome pouquíssima memória de vídeo pelo menos nesse primeiro momento né lá atrás quando eu fiz o vídeo testando esse game eu vim aqui em bank marks tá e executei o bank mark do jogo certo é muito bacana porém eu vou estar jogando agora o jogo de verdade acompanhando lá ó os quadros que estão aparecendo lá no topo outra coisa também eu vou estar utilizando o controle joypad tá inclusive tem um link do joypad em todos os meus vídeos tá na descrição do vídeo e volta e meia eu coloco os links também na minha comunidade do que eu estou utilizando aqui que é um joypad do tipo x input que é bem compatível então vamos lá vamos de start eu já iniciei essa campanha então o que que acontece olha que deu load suceful porque já carregou os dados da nuvem como expliquei antes esse game ele é original então por ser original ele salva na nuvem eu posso usar hoje daqui a dez anos baixar de novo e vão tá lá os meus dois seres todos na nuvem aqui tem configurações de controle etc e tal eu já tinha visto antes bom não mexer em nada aqui tá tudo certinho eu vou aqui em play game só que aqui no caso eu vou colocar capítulo select tá que eu vou estar escolhendo o capítulo né tem opções especiais aqui eu não sei o que faz isso mas enfim vamos lá então o capítulo select o primeiro capítulo escolher um que eu quero mostrar o desempenho para vocês aí como é que fica o desempenho e aqui ó quantas fases tem ó e notem que elas escondem coisas né na primeira fase que eu joguei essa aqui eu encontrei um de cinco ó na dois um mas enfim vamos lá então capítulo um um civil e civil e civil e civil e um checkpoint e eu vou pular também algumas coisas aí tá e vou colocar também no amador que eu não quero morrer enquanto estou gravando que é chato né então aqui ó mas alguém normal antes é de boa também ó isso aqui é se os tiros pegam no teu colega sim ou não coloco não e bora lá e o game tá muito bonito notem que eu vou colocar aqui ó que eu vou fazer eu vou colocar deixa eu organizar vou passar umas coisinhas aqui pro por exemplo esses bato bastões aqui eu vou passar por aqui do baú o baú ué como é que eu coloco no baú organize tá acho que é remove isso que deu passar mas aqui e lá para o lado deixa lá aqui porque depois eu preciso desse lote vazio eu explico depois aqui eu posso colocar então red posso acabar também comprar alguma coisa e aqui tem as armas tá tô com cinco mil pontos mas não é hora de comprar nada então vamos de gameplay e mais uma coisinha aqui essa arma aqui posso pegar ela deu céu não é céu é é movie e aqui ó e é o cris já tá não não entendi tá embora eu joguei esse jogo aqui acho que quatro vezes só eu joguei com quatro vezes todos com teclado e mouse então eu tô bem ansioso para ver como é que funciona com o controle eu vou pular aqui tá animações porque animação animação né se bem que o início aqui é interessante ó a gente vai conhecer a guria ali ó com o game aberto aqui pegou 41 olha pessoal eu tava com 60 gravado que eu coloquei para gravar aqui em alta qualidade para vocês que ele grava com o mínimo de stuttering né então eu perdi um pouquinho de quadro mas 40 quadros é excelente né não tem o que reclamar essa visão de perto assim ó eu achei muito legal e esse game com gráfico em talos fica mais bonito ainda né então aqui ó RB para mapa tá bem legalzinho ó para correr pode usar a tecla A também ó ou A ou tu usa o o próprio botão tem no centro do analógico né que o L que é o analógico esquerdo ele tem um botão no centro né que também faz correr tô dando uma surra em alguém ali ó mas é engraçado né que uma pessoa tão pequena assim talvez é um cachorro né olha lá faz os movimentos estranhos essa mulher aqui e do nada ela dá umas corridinhas pulei então aqui é o primeiro checkpoint ó agora melhorou um pouquinho FPS ó mas eu tava ficando com 60 e poucos assim jogando jogando ele com esse aqui se joga um gráfico no talo né quando tu não tá gravando eu gravo o áudio separado tá que aí eu posso regular minha voz eu gravo o game separado então tudo isso que eu faço separadinho assim né ó essa é uma grana que fornece as armas pra eles né agora eu não sei porque que eles já não chegaram armados nesse lugar deixa eu pular aqui e aí ele vai no talo da 75 nas cutscenes né porque esse tipo de coisa não ó então aqui deu full ó e se eu não pegar isso aqui tem que pegar se eu não pegar alguma coisa ele vai o jogo tranca aqui por incrível que pareça o jogo não avança então se eu estou full eu preciso usar alguma coisa eu vou usar isso aqui pra liberar um espaço agora liberou porque ele libera um espaço ele pega a pistola e aí consegue avançar o jogo ela perguntou quais são as coordenadas aqui a continuação ó por exemplo todo jogo é assim né segurou aqui no T atirou no T então L atira no L isso é clássico todo jogo é assim tá quase todos pelo menos esse aqui tem uma diferença ó aqui tu tem tu tem dois botões tu tem o L T e o LB se eu seguro LB ele passa a usar a faca que é muito legal eu acho muito interessante ó agora tem uma coisa do Resident Evil que eu não gosto do 5 que ele não consegue caminhar atirando ó se tu mira ele para de caminhar ele tinha que continuar caminhando aqui enquanto mira ele não faz isso e isso é uma coisa que eu acho bacana pra quando ta fazer uma uma abordagem aqui poder fazer dessa forma né ó caminhar atirando e ele não faz e ele carrega aqui quando eu seguro a mira ó ela pegou pra ela cara ó ela pegou o item pra ela danada né tal de olho aqui ó ó tem alguma coisa rolando lá embaixo esse pássaro bem feio né todo mundo quer ver monstro então vambora só fica divertido agora primeiro Resident Evil a gente subia as escadas tinha o primeiro zumbi que olhava pra trás eu lembro eu vivi esse momento que momento isso aqui não tem nada eu vou quebrar igual ó ó ele ta dando uma uma estudada e ele percebe ele percebe que tem umas coisas estranhas acontecendo aqui não tem que ser higiene né o tipo de decomposição dos bichos e tal enfim então subir aqui não dá não olha a plantinha mas eu viro berro só que eu gosto de lutear primeiro então vou olhar ao redor aqui porque eu não tenho pressa né ó olha como tá bacana aqui ó os telhados não tem tantos detalhes como os jogos de hoje em dia né pessoal o jogo aqui é bem antigo já esse open com a tecla B ele é um open especial que tu dá quando tu quer abrir assim em dois e aí os dois abrem juntos cada um aperta o B aí tu abre junto com o teu colega que aqui no caso eu tô jogando com a máquina mas tu pode também utilizar uma pessoa online ih rapaz olha aí ó botão na boca hein olha o zoinho freeze freeze que é um modo de falar parado muito mais chique freeze do que dizer stop 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 é feio né freeze é mais moderno cara você é feia a pegada agora não posso deixar ele pra querer morder esse xarope como assim ok cara esse é aquele tipo de zumbi que quando tu atira vira uma planta na cabeça né não nem uma planta um teu assustosito vou pular isso aí bom tô no final já aí tá doido tá doido você talcou tu vê cara ela fez a pergunta clássica o que diabos que tá acontecendo né essa pergunta mais clássica dos jogos de de resident evil pessoal é isso aí uma pequena análise né então tá perfeito o game ó tá rodando bonitaço hein aí essas quedas aqui no jogo algumas algumas quedas é por conta da gravação que eu coloco na opção alta qualidade tô gravando utilizando o próprio windows né galera também então eu uso ali o comando control g e faço windows g e faço captura pela barra do xbox status bar né e gravo a voz também que eu acho que fica melhor e ele sempre grava também ali ó mas então os fps né tem alguns problemas que não gravam com a tela ali por isso mas então é isso aí esse foi o game mais tarde tem mais games aí tá na sequência olha só esses vidros aqui vou quebrar um vidro desses aqui nossa tem uma meleca dentro ó já pensou? que nojeira eu gastando munição que é uma coisa rara em resident evil não é um jogo pra gastar munição né eu particularmente gosto de gastar munição pra caramba aí esse jogo não é o tipo de game que eu gosto uma das coisas que me frustra nesse game é esse fator aí o fator munição que... e aí? pra cá não tô dando uma luteada aqui pessoal porque eu tenho esse hábito um hábito bem complicado nem tem mais espaço no meu inventário pra falar a verdade mas a gente dá uma luteadinha né e rapaz é agora não sei se tem que fugir se tem que matar não lembro oiá e aí? e? como que eu faço? eu dei a chiva oiá 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 parece que tem um caminho por aqui ó agora pegou o sessentão ali ó mesmo gravando então nesse momento eu ia pegar com certeza ó pegou uma arma nova oiá oiá por aqui ali por exemplo ó tem que os dois juntos chutar pra quebrar aquela porta galera eu fico por aqui um forte abraço aí ah passou pro parceiro entendi eu posso voltar com esse game aqui em live porque ele roda muito bem em live eu testei uma vez não foi no youtube mas eu testei pega pega munição e aí eu sei que ele roda muito bem sem nenhum problema galera isso aí é um forte abraço até a próxima e... tchau 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 tchau...